Bem-vindo ao canal Padamã Play, quem fala com vocês é o Padamã. E galera, é o seguinte, pô, esse mês de dezembro é muito jogo grátis, muitos presentes pra galera, mas é o seguinte, esse aqui está grátis, ele não será grátis, mas está grátis por um tempo determinado, mas você pode baixar. Eu vou mostrar pra vocês qual é o jogo, vamos lá. Você vai vir aqui na Play... Ah, mas é o seguinte, só pra lembrar, só pra quem é assinante da PS Plus, beleza? Então vamos lá, você vai entrar aqui na PS Store, Playstation Store, e vai procurar aqui, vai botar... Oh, errei o troço. Pronto, só colocar o Ozinho já aparece aqui, Overwatch está gratuito. Galera, corre lá, você tem até o dia 20, ou 25, você tem até o dia 5 de janeiro pra jogar gratuitamente, Overwatch está aqui, ó, vou mostrar pra vocês, teste grátis, Overwatch, tudo liberado, todos os personagens, só baixar até dia 5 de janeiro, às 4 horas da tarde. Então corre lá, baixa, se você não tem ainda o Overwatch, baixa, joga com a galera, vai ver se é bom, se você gostar do jogo. Se você gostar, ele vai estar com um valor diferenciado. Vamos ver qual é o valor desse aqui, ó. R$75, Legendary Edition, vai valer a pena, se você não tem ainda, claro. Fora as outras promoções que tem aqui, né, R$17, R$56 aqui. Então, cara, baixa, joga e vá se divertir até pelo menos 5 de janeiro, depois você vê, depois vê. De repente entra a promoção aí, beleza? Se foi útil essa dica pra você, deixa o like, se inscreva no canal, e o mais importante, compartilha com os amigos. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, eu fui. E até o próximo vídeo, valeu, eu fui.